Olá, bem-vindo ao quadro Psicologia em Ação. Eu sou Luana Pedro, psicóloga clínica e quero te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar que quem vai ao psicólogo é louco? Quem tem depressão é falta de fé? E quem tem ansiedade, tem frescura? Diante de todo o cenário que estamos vivendo, como manter a saúde mental em dia? A resposta pode ser muito simples. Ou talvez você precise de ajuda de um profissional para te ajudar a manter a saúde mental. Essas são pequenas decisões que farão muita diferença na sua forma de agir e pensar. Se você está cuidando da sua mente, emoções e psique, está cuidando da sua vida. Se você ficou interessado no mundo da psicologia, acompanhe o nosso quadro Psicologia em Ação toda semana. Qualquer dúvida, entre em contato ou acesse as redes sociais. Até a próxima!